DJ Mineirinho, DJ Mineirinho, eu perco a serra, isso a Globo não mostra Spence já mandou papo reto, fechadão com DJ Mineirinho Se ela falar que é virgem, que ainda é cabacinho Bate o pau na cara dela e fala pra ela que quer só o cozinho Nessa novinha, disse que nunca deu a bucetinha Mas pro DJ Vitinho, ela perde a linha Pro MC louco, ela perde a linha Tu veio, veio com papo, que ainda era cabaça Descobri que é mentira, depois que levei lá pra casa O Bax te dá pirocada, te dá pirocada Se vir novinha, DJ pode pra nós representar A tropa do 22, só te pega na sequência Vai pirocar na chota, pirocar no cozinho Se disser que ainda é VGBH, que é só o cozinho Bate o pau na cara dela e fala pra ela que quer só o cozinho Falou que é só marcar, mas tem que ser de quebradinha Chegando lá na treta, tomou uma linguadinha Caralho, eu nem sabia que o Rick TDA tava tão famoso assim Chau 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 ch